A lição que você não deve ensinar ao seu senhor, sem nenhum, uma lição dá, eu odeio dar as mães, as né, quando o seu senhor não se comporta, né, a colocar, né, a com médico, a com consultório de médico, a com litista, né, o seu senhor precisa ir, né, e se tu se comportar, tá, quietinho, tá, a mãe, tá, vamos sair dali, tá, vamos lá na nossa, vamos criar obedientes, a mãe ali é obediente, é errado, tá, a obrigação é dozinho, assim, alguma coisa, tá, ele aquecer, tá, sozinho, tá, com mal ou doença, tá.